É, Palmeiras, com trabalho, esforço e dedicação, você chegou à grande final da Copa Libertadores. Foi muito difícil, um trabalho árduo, mas conseguiu. Em 2020, foi um ano atípico, quatro meses sem pisar no gramado, treinos online. Tivemos a alegria de conseguir o Paulista em cima do Corinthians. Vingando assim, em 2020, Patrick de Paula converteu a última cobrança dos pênaltis, conquistando o estadual após 12 anos de angústia. Essa conquista foi um momento único, vindo depois a essa doença maligna, e muitos de vocês foram vítimas dessa moléstia. Ficando isolados, se dedicando em treinamentos em casa. Foi um risco que vocês correram, e nós, torcedores, somos infinitamente gratos por tudo. Vocês superaram tudo, e isso foram gigantes, apesar das adversidades. E mesmo com tudo isso, seguimos na briga pelo Indeca Campeonato, pela Copa do Brasil, e pelo tão sonhado título da Libertadores Obsessão. Sábado é o jogo da superação da vida, um jogo para entrar na já gloriosa história do clube, e para vocês entrarem nos anéis do glorioso Palmeiras. Maracanã, palco do título de 1951, repleto na época de 200 mil torcedores, mas que desta vez serão os mais de 18 milhões de palmeirenses e torcedores espalhados pelo mundo. Emitindo uma energia positiva, um só elo através de milhares de câmeras. Recebam e abram seus corações, recebendo essa energia e esse amor que nós palmeirenses temos. Todos seremos um, avante palestra!